Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu tô aqui no Terras Alfas Goiás Aqui no Alphaville, Senador Canedo, pra te mostrar essa belíssima oportunidade Casa Terra com 4 suítes, tá? A maioria dos imóveis aqui são 3 suítes, essa aqui não, essa aqui é 4 suítes 2 suítes americanas e 2 plenas, tá? Sendo uma master com closet, hidromassagem Agora eu quero chamar sua atenção pra essa fachada, olha que fachada mais imponente Localização privilegiada aqui dentro do condomínio Ele já fez aqui paisagismo, passarela pra pedestre com revestimento Inclusive ele fez as bordas aqui, ó, na pedra Aqui a rampa de acesso naquela pedra Miracema Garagem pra 4 veículos, 2 cobertos, 2 descobertos Tá muito barulho, tá ventando bastante, só vou tentar falar um pouco mais alto pra você me entender Paredão de vidro refleta ali, ó, pra quem tiver de fora Não vê quem tá dentro, mas quem tá dentro vê tudo que tá acontecendo aqui do lado de fora Corredor nas duas laterais do imóvel, tá? Pintura A pintura desse imóvel é todo nos cristais ornamentais Ele colocou um revestimento cimentício ali, tá vendo? E ficou muito bonito Fachada muito imponente, agora te convido a entrar Vou te mostrar um pouco mais desse imóvel Se trata de uma grande oportunidade de fazer negócio Devido ao preço, no final do vídeo eu te falo preço Acompanhe alguns detalhes E detalhe que eu não falei, o acabamento desse imóvel aqui é impecável Gente, sala de TV com pé direito duplo Deixa eu só fechar essa porta aqui Tá ventando muito Sala de TV com pé direito duplo Ele colocou dois lustres aqui, muito bonito Esse é aquele paredão de vidro, tá? Que eu te falei Pessoal, aqui você não tem vizinho de frente, tá? Você fica de frente à conveniência aqui do condomínio E Você integra com a sua sala de jantar Debaixo desse lustre aqui você consegue colocar uma mesa de jantar E integrar com a sua cozinha Que ficou maravilhosa Uma cozinha bem espaçosa Olha que cozinha maravilhosa Muita iluminação, projeto luminotécnico totalmente pronto Deixa eu te mostrar sua sala Pra um outro ângulo Tem sistema de som, tá? Inclusive você comanda ele por aqui, ó Ponto pra ar-condicionado Por aqui você consegue comandar Como eu falei, você não tem vizinho de frente Você fica numa localização privilegiada De frente à conveniência Playground Academia De frente à área de lazer do condomínio Tá? Ainda aqui Na parte social Temos aqui as esquadrias em alumínio Extensão do seu deck Tá? Churrasqueira Ali tem um banheiro social Banheiro mesmo Com chuveiro Piscina na pastilha Com aquecimento Tá? Ponto de ducha É o corredor de acesso até a frente do imóvel Casinha de gás Você tem um corredor muito bom Aqui no fundo Lavanderia bem grande Bem isoladinha também Deixa eu te mostrar aqui Pra um outro ângulo Pra você entender Olha só Muita iluminação Ficou muito bonita essa iluminação Todas as persianas automatizadas No controle remoto E esse corredor no fundo E o lateral também É a mesma largura Tá? Então você tem bastante espaço Pra você aí Que tem Pet Ou precisa de um espaço aí Pra as crianças se divertirem Esse imóvel é ideal Além disso São quatro suítes Igual eu falei lá no início Colocou um ripado Pra dar aquele charme Ponto aqui Pra você colocar Sua cooktop Aqui você pode colocar Banqueta E como eu já falei Aqui embaixo Você coloca uma mesa de jantar Pra ficar top Primeiro quarto Com persianas automatizadas Ponto para o ar-condicionado Todos os portais Portas e portais Com borrachinha anti-impacto Esse quarto divide Esse banheiro Aqui Banheirão top Com duas cubas Tá vendo? Com esse quarto aqui Esses dois quartos Divide esse mesmo banheiro Também segue um acabamento Top Eu gosto de frisar bastante As persianas automatizadas E o projeto luminotécnico Tá? Em cada ambiente Que deve ter em torno aí De três a quatro tipos De iluminação Corredor de acesso íntimo Terceira suíte Essa suíte já é uma suíte plena Tá vendo? O banheiro lá Segue o mesmo padrão do outro Cubo esculpida Persiana Ponto para o ar-condicionado Se observar o imóvel É rico em tomada Então você pode movimentar tranquilamente E aqui é a suíte master Suíte de quem faz o Pix Uma suíte bem grande Bem espaçosa Bem ampla Você já vem com trabalho em santa Ali no gesso Esse espaço aqui é só quarto Tá? Você pôr sua cama TV Persiana automatizada Iluminação no coxineiro Ponto para o ar-condicionado Closet Um belo de um closet Pode fazer seu armário Em formato de U Fica um belo de um armário E aqui sua sala de banho Com hidromassagem Dois chuveiros Duas cubas Eu vou chegar até o canto aqui Pra você entender Precisa pegar uma visão mais ampla Então são duas cubas Na pedra esculpida Dois chuveiros Um aqui e outro aqui Dois nichos E uma banheira de hidromassagem Pra você chegar Do seu serviço E relaxar aqui no banho espumante Que fica top Tem água quente Nas torneiras E nos chuveiros Tá? É um imóvel bem completo Acabamento top de linha Com quatro suítes Tá? São quase 190 metros De área construída Num terreno de 360 metros quadrados Numa localização totalmente Privilegiada Aqui dentro do condomínio Isso tudo que eu falei pra você Por apenas Um milhão e duzentos mil Aqui no Terras Elfas Goiás Então pra você Que tá procurando Uma casa top Com quatro suízes E quer pagar um preço justo Com quase 190 mil De área construída E morar num Alphaville Essa casa é perfeita Pra você Apenas um milhão e duzentos mil Agenda a sua visita Tenho certeza Que você vai se encantar Um milhão e duzentos mil E aí Apenas um milhão e duzentos mil